Música A comissão eleitoral vai realizar dois debates com os candidatos a diretor e vice-diretor do Centro de Educação Física e Esportes da UEL. O primeiro debate será hoje, às 7h15 da noite, na sala 901. O segundo debate será amanhã, às 10h15 da manhã, também na sala 901. Concorrem à eleição para o diretor e vice-diretor do CEF, a Chapa 1, formada pelo candidato a diretor, o professor Hério Serassuelo Jr. e o candidato a vice, o professor Evanil Antônio Guarido. A Chapa 2 é formada pela candidata a diretor, a professora Ângela Pereira Palma e a candidata a vice, Marilene Cesario Brito. O debate é aberto ao público. Música 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 Música